Até 800 mil Cayenne Até 1 milhão e meio Uma 911 Turbo Até 2 milhões e meio Até 2 milhões e meio, uma G63 blindadinha Opa Até 3 e meio É até, pode ser bem abaixo do que isso Eu gosto muito do Zé Silveira, né? Até 8 milhões Até 8 milhões eu compraria uma Kulliman Infinito Infinito? Aí pode ser usado, pode ser o que for Eu acho que eu compraria por Por fanatismo Por ser fã Compraria uma Sena Uma McLaren Sena Um carro clássico O que eu mais gosto, sempre gostei Foi uma Corvette de 1958 Acho lindo de morrer É a пропícia que eu faço Eu acho que é um carro já Um carro que eu uso Eu acho que é um carro já Mas no carro já